e fala minha gente beleza pura esse é airport CEO eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura vamos dar pause queria agradecer muito a participação dos nossos inscritos nosso primeiro episódio né dicas e sugestões legais para a gente continuar foram deixadas eu queria lembrar da possibilidade agora da 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 criação né do nosso espaço o coqueiral tá aí é só os senhores apertarem o botão tem link na descrição né os senhores pagam a mensalidade ajudam o canal e ao mesmo tempo tem direito a desfrutar de várias vantagens né como o selo do canal é participação no grupo fechado especial em que a gente vai decidir séries e outras coisas mais e também o sorteio né de alguns de algumas chaves de jogos muito bem mas no último episódio começamos a construção do nosso do nosso aeroporto fizemos cinco portões para a aviação geral estamos parados estamos em pausa por que é o jogo já atualizou e nós temos já uma missão e o abastecimento né coloca um depósito de veículos e um estacionamento de veículos de serviço ok beautiful no último episódio também eu disse que o jogo estava é inglês e não ele agora tem português também e agora nós temos a possibilidade de jogar em português e português também então é eu falei uma besteira né porque antigamente não tinha essa possibilidade agora temos agora a gente pode jogar também em inglês em português desculpem é né mas ela tradução é meio mais ou menos tá bem mais ou menos até que é boa mas só o aeroporto já é um local que tem a linguagem toda em inglês obrigatória né então eu tô meio acostumado com eu tô bem acostumado a jogar em inglês né sem um pouquinho de inglês e tô bem acostumado na verdade você se acostuma também com o inglês utilizado nos jogos né o inglês de aeroporto inglês de companhia de carro e tal tudo mais né é um inglês técnico que você vai se acostumando também mas é bom sempre ter noções bom aqui está a entrada do nosso terminal que a gente construiu no último episódio também né agora a gente tá fazendo tanque de abastecimento para as nossas aeronaves de aviação geral ele vai construir a porta a gente já poderia também pensar na construção de banheiros e uma sala de funcionários né para que a gente tem um terminalzinho de boa para que nossos funcionários e os passageiros fiquem numa nice bom vamos fazer mais ou menos um negócio talvez assim sei lá é mais ou menos isso aqui tá tá de boa dois banheiros e uma sala de funcionários será que a gente consegue vamos tentar começar e acho que a sala de funcionários tá bom aqui assim bem pequenininha para começar e uns dois banheiros maior um pouquinho maiores né eu acho que aqui mais ou menos é o meio e isso aqui ficou um pouco maior mas não tem problema não que a gente faz masculino que tem mictórios né e o feminino a gente faz depois do outro lado vamos construir um banheiro rapidinho enquanto isso os nossos funcionários estão construindo e as outras estruturas que a gente colocou eles para eles para construírem né aqui a gente vai se construir também uma sala de é a sala de funcionários perfeito perfeito vamos colocar algumas portas em primeiro lugar para que a gente não se perca portas e beautiful e aqui a gente define a sala a gente já definiu que é banheiro eu acho que sim banheiro ok nice sala de funcionários beautiful o nosso coqueiro tá indo já para essa linha dele ó né tem sala ele vai para pegar a sala dele certo coisa bonita né só que a gente vai botar os móveis ali para ele não ficar muito muito na pista né coqueirão ok e aqui vai ser só sanitários e mais o mictório e para os homens a pia a pampa e um secador de mãos e assim a gente faz um banheirinho bem de boa e para começar já tá bom o ok lindo nas nossa missão e coloque um depósito de veículos o que a gente já fez a pampa ah não depósito de veículos a gente não fez não o depósito de veículos a gente ainda não fez a gente vai fazer agora right now e fazer mais ou menos ele próximo da da ação né e também mas ao mesmo tempo próximo do do reabastecimento o que o futuro aqui vai ficar só carro de abastecimento até tive uma ideia isso aqui vai ser o nosso cantinho de abastecimento permanente aqui também a gente pode botar alguma alguma outra estrutura tipo limpeza das cabines tem muita coisa no jogo para a gente explorar o jogo tá imenso imenso senhoras e senhores vamos botar uns computadores para que os nossos funcionários fiquem fiquem mais de boa né e eu acho que aqui pode ser um sofá de repente alguma coisa nesse taile pronto e para começar tá bom e para começar está bom e a gente já tem banheiro a gente já tem a sala dos funcionários a gente já tem uma certa entrada no nosso aeroporto e a gente pode começar a definir a área de segurança só que a gente não tem né a gente talvez tenha que pesquisar e construa serviço de reabastecimento a música excelente também né provavelmente os veículos já foram arrastecidos a gente tá com muitos funcionários a gente não pode ainda construir e a eu vou demitir um pouco de funcionário aqui que tá tá pegando demais a gente tá com 102 e né vamos tirar alguns e vamos tirar 50 e vamos adiantar um pouco a pelota assim eles vão construindo as situações a gente pode pausa pausa não deixa no play tranquilo velocidade 1 próximo opere o serviço de reabastecimento a gente compre um caminhão de combustíveis veículos caminhão de combustível avigás pedir agora já foi pedido daqui a pouco ele vai nos dar outra missão mas eu acho que a gente já poderia começar de repente a pesquisar alguma coisa aqui para um novo projeto combustível a gente pode começar a aviação comercial iniciar projeto ótimo a gente vai precisar de 3 pessoas eles estão todos socados aqui a gente pode definir essa sala bom não tem problema não ficou feio mas tudo bem a gente vai contratar administradores pelo menos 3 candidatos administrador 1 2 eles são caros que nem 13 3 tá bom eles são bem caros né como os senhores observaram a gente vai colocar os nossos 3 funcionários para começar a trabalhar na licença comercial já 1% 2% já estamos indo já começou ok compre um caminhão de combustível daqui a pouco ele está chegando beautiful beautiful nós não temos nada a gente pode decorar o nosso aeroporto por enquanto a gente pode decorar a gente pode fazer banco a gente pode botar banco externo e é o que a gente vai fazer baratinho roda 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 é que assim os banquinhos aqui e umas plantas pronto agora já desbloqueou a gente já pode fazer resolver o que tem pendente assina um contrato com o financiador de combustível é bom ter esse controlezinho inicial principalmente para o jogador iniciante né é claro combustível temos eu queria ver aqui combustível construtores combustível para aviação nós temos várias opções tem de 4 estrelas tem bom vamos ver vamos ver todas 1.2 avigás e projet 02 aqui por exemplo 1.1 e 02 entregará 80 mil litros aí é que está quanto que esse aqui vai entregar 20 mil litros a gente tem que tomar cuidado com uma coisa a gente pode pagar para uma entrega que a gente não vai poder botar no nosso reservatório certo então já começa aí a brincadeira nosso reservatório tem capacidade para 30 mil litros certo então a gente vai pegar de acordo com a nossa capacidade provavelmente são esses menores menores né ele vai entregar uma entrega de 20 mil litros que a gente pode administrar de boa e esse aqui vai entregar 20 mil litros também 1.604 esse aqui já vai entregar 80 mil litros está fora de questão 80 mil litros fora de questão 40 mil litros fora de questão também daqui a pouco a gente pode melhorar um pouco o nosso contrato é então a gente vai para um desses dois o zip fuel 1.604 1.604 1.604 não tem não tem nenhuma diferença o combustível será entregue quando estiver a 10% nature fuel 1.604 20 mil litros é igualzinho é igualzinho um com o outro não tem nenhuma diferença pegar o nature que ele tem duas estrelas deve ser melhorzinho então a gente assinou o contrato eles vão entregar o combustível quando estiver a 10% 10% são 3 mil litros agora não tem nada eles vão entregar de qualquer jeito ok super nice aguarde o fornecimento a gente vai aguardar a gente já colocou os bancos ok a gente pode começar a definir a zona a zona de embarque desembarque do nosso aeroporto vou botar a parede toda aqui agora não vou botar a parede aqui assim que vai ter espaço para alguma coisa e aqui também para segurança para esse tipo de né de construção que não está desbloqueada ainda vai desbloquear quando a gente definiu terminar o contrato terminar o contrato não desculpem terminar o research a pesquisa eles estão pesquisando enquanto isso começou o carregamento nice será que ele vai encher tudo? encheu encheu tudo ele entregou 30k 20 mil 20 mil por entrega tudo bem ele encheu o ele encheu o nosso tanque tudo bem operações agora a gente vai começar o serviço de abastecimento das aeronaves da aviação geral certo tranquilo a gente pode começar a plantar algumas árvores também qual é a missão? reabastecer 5 aeronaves ok ainda bem que a gente está pesquisando né fundos insuficientes uh com isso eu não estava contando estava aqui todo animadinho com fundos insuficientes eu já não estava contando a gente vai demitir alguns funcionários demitir não né tirar eles da operação a gente está com 52 a gente pode tirar pelo menos 22 e pegar o empréstimo economia empréstimo nós temos a opção de 2 270 de 720 mil de 1 milhão e 500 vamos pegar o 270 para que a gente não se não se atrapalhe muito porque o custo por hora dele é altíssimo a gente vai entrar aqui num custo fantástico por hora né fazer um aeroporto pequeno é um pouquinho é um pouquinho traumático né é bem traumático acho que eu vou demitir mas é funcionário mesmo tem que ter o mínimo de custo no nosso aeroporto mínimo menos 3 mil olha aí isso aqui está perigoso como é que está a pesquisa 67% como é que está a missão 5 aeronaves tem que ser reabastecidas reabastecidas ok é aqui a gente aqui a gente já viu mais ou menos tudo a gente não vai gastar dinheiro com 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 coisas que não sejam realmente úteis para o nosso aeroporto a gente vai só gastar com a boa eu vou fazer um pequeno corte e quando a nossa pesquisa estiver terminada ou está bem próximo também já só a gente andar rápido uma das duas situações vai acontecer ou as 5 aeronaves vão ser abastecidas ou a nossa pesquisa vai terminar ter nada para eles construírem nós temos 20 funcionários 2.500 que a gente está pagando por hora a gente tem que começar a ganhar dinheirinho esse pediu abastecimento esse já foi abastecido pausa temos vários e-mails produto chegou ah ok nossa pesquisa terminou bom a gente já pode começar outra pesquisa a gente pode começar outra pesquisa imediatamente voo noturno não combustível do jet pode até ser permissão de andares licença comercial manuseio de bagagem agora a gente não tem muita não tem muita pressa aqui para pesquisa não piso de concreto entradas de concreto fundação de concreto aqui não tem muita permissão das médias talvez voos noturnos mas sem franquia franchising requer a contratação de um diretor de estratégia aqui sim aqui sim bom nós temos várias construções para fazer agora pausa vamos contratar um diretor de estratégia diretor diretor estratégico candidatos executivos diretor financeiro diretor estratégico 32 por hora está contratado e aí a gente vai pesquisar a franquia franquia de loja super nice iniciar o projeto perfeito perfeito aqui a gente pode ter até 5 vamos deixar 3 por enquanto segurança área da segurança security zone ok para começar está bom saída está perfeito entrada a gente pode botar até duas talvez se a gente quiser e agora a gente constrói um murinho agora a gente tem muita coisa para a gente fazer a gente não tinha mas a gente pesquisou então a gente descobriu várias possibilidades mesas mesa de informação a gente seria bom ter uma mesa de informação tem o pequeno tem o grande pequeno aqui a pessoa entra no aeroporto né já pode buscar uma informação telão botar um telão aqui assim beautiful balcão de embarque pequeno roda aqui pode a gente ter um dois a gente pode ter cinco a gente pode ter até cinco balcões balcões de embarque pode ter vários né mas a gente tem cinco portõezinhos aqui então a gente já está mais ou menos preparando o nosso aeroporto para receber os passageiros um lugarzinho para eles sentarem beautiful banheiro ok terminal no terminal a gente pode já colocar bebida e comida na maquininha pede informação já tem a situação dos voos né roda aqui a gente pode colocar um também sem problemas estamos bem já estamos bem ainda não estamos ganhando dinheiro estamos gastando a vera no problem no problem então aqui a gente vai fazer um portãozinho uma porta pode ser média roda aqui vai passar pouca gente se bem que bom faz assim vamos fazer assim e a gente faz uma calçadinha até a a faixa de travessia de pedestres dos portões ok então esses passageiros aqui já vão poder pegar esses portões parabéns você aprendeu o básico próximo coloque pelo menos uma parada de ônibus uma parada de carro ah não fizemos ônibus né não fizemos uma parada de ônibus parada de carro a gente fez ônibus eu não queria colocar muita coisa aqui para não atrapalhar vou colocar aqui parada parada de ônibus a gente pode botar uma aqui ele fez um belo aeroporto né fez uma bela entradinha a gente pode melhorar nossa essa não está tão ruim não mas a gente pode melhorar ele fez uma belíssima a gente não colocou piso ainda né mas a gente vai colocar decore o terminal com alguns novos pisos tá bom exatamente isso que ele queria que a gente fizesse bom a gente pode fazer um piso aqui bem diferente ou não né vamos botar um piso talvez carpete carpete bem tradicional aqui na entrada que é sim talvez mais ou menos isso carpetinho não terminei foi isso que eu usei foi a gente já faz o acabamento da nossa entrada já fica de boa a gente vai melhorar melhora bastante a gente né a gente pode melhorar a cor dos dos assentos também ok coloque pelo menos dois balcões de check-in eu esqueci desse detalhe o check-in vai complicar um pouquinho aqui mas a gente tem balcões pequenos balcão de check-in pequeno vai complicar um pouquinho aqui vai ficar meio apertadinho mas é a vida um dois três que a gente está planejando fazer com três né balcão de embarque plataforma mais próxima adjacente a estrutura tal 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 ok ok vamos tentar ligar a conexão liga voo comercial nice abra sua pista para uso comercial voos comerciais ok aeroporto regional tá 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 fluxo de passageiros do terminal será que a gente já está pronto talvez a zona de segurança não esteja pronta vamos ver aqui a gente pode fazer assim a gente pode fazer assim nice já está bom já está bom já está bom já está perfeito na verdade já está funcionando a gente poderia pensar já em pegar um contrato com uma uma empresa aérea companhia aérea temos várias opções trinity tem um avião pequeno e vários médios a guzi a guzi tem dois médios e dois grandes vamos pegar ela guzi airlines pegamos a havana tem um pequeno e três médios a jumper dois e dois vamos ver se tem alguma com pequeno dois e dois um e dois três essa aqui é mais para aviões menores fly penguin a stripe é para aviões menores vamos pegar desculpa ótimo já temos até contrato esse portão aqui também é a gente pode ligar esse aqui a esse portão beautiful só falta a construção do check-in a gente vai contratar também que está precisando né imediatamente é de administradores para que a gente comece a fazer funcionar o nosso aeroporto são caros também esses rapazes são bem carinhos uns quatro pelo menos ok a gente vai precisar também de zelador a gente vai precisar de agentes de rampa para verificar os aviões contatamos várias pessoas estamos com 203 mil a gente tem que começar a ganhar dinheiro né isso tem que ser para já botar mais portões aqui estamos meio sem espaço aqui fiz uma besteira de colocar esse placar no lugar errado destruindo ele a gente coloca os portões como é que estão as pesquisas então a gente está gerindo várias situações ao mesmo tempo pesquisas lojas é está indo está indo está indo nossos três administradores estão aqui nossos diretores estão sentados no sofá a gente merecia uma salinha um pouco melhor a gente precisa também de pessoal de segurança agente de segurança oficial de segurança ninguém aplicantes candidatos contrata contrata e contrata caramba agora a gente ficou bem pobre está caro o nosso aeroporto está caro o horário dele né o custo dele por hora está bem caro mas a gente já tem até a possibilidade de pegar alguns voos comerciais a Guzzi está nos oferecendo um voo a 2.500 vamos começar as 15 horas confirma então já tem já tem um voo talvez dá para encaixar mais um aqui da Stripe 2.700 perfeito beautiful os aviões são bem bonitos os aviões originais do jogo tem mods também mas eu não achei muito legal os mods ainda não ainda não vi mod muito legal de avião mas as companhias do jogo são bem bem legais também já ok pelo menos vamos fazer 5 portões aqui portão 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 de embarque roda aqui aqui nós temos 1 2 3 4 5 portões de embarque e assim a gente fica numa nice temos poucos check-ins né temos poucos check-ins beautiful a gente pode estender aqui também e deve então esses 5 portões os passageiros vão andar com as perninhas deles mesmo qual o problema gente o que está acontecendo não existe balcão de check-in ativo agora tem agora tem é só os senhores verificarem próximo contratar 4 agentes de serviço aos passageiros a gente deve ter contratado só 3 oficial de segurança agente de serviço técnico de serviço ele está pedindo o que serviço aos passageiros nós temos um só ah ok candidatos contrata 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 deixa esses dois aí daqui a pouco a gente contrata eles ou não né 4 oficiais de segurança ele está dizendo para a gente contratar os funcionários necessários né oficial de segurança não temos nenhum incrível hein contrata 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 aguarde sua equipe chegar de transporte ok tá aí minha gente tá aí a gente preparou todo o nosso terminal né a gente pode fazer uma manutenção aqui na pista que tá bem deteriorada já tá aí no próximo episódio a gente já vai começar a fazer os nossos primeiros voos né foi preparação do terminal basicamente vai construir o ponto de ônibus e outras cocitas mais como é que a gente tá de combustível daqui a pouco a gente vai fazer uma recarga a gente ainda não começou a ganhar dinheiro mas espero que agora com os voos comerciais e principalmente com as lojas né a gente já comece a ganhar um trocado vou ficar por aqui estou aguardando então as dicas e conselhos dos senhores para a gente continuar esta nossa aventura um beijo um abraço e até a próxima fui um beijo